Ei, freira. Essa freira é um porrete. Se eu fosse sorteira, eu casava com ela. Freira não casa, seu burro. Não casa se ela não quiser. Se ela quiser, ela tira o arbítrio e casa. Mas, gente, se casar de que jeito se nós temos os dois casados no servir na igreja? Então, você é besta mesmo, né, mulher? Então, o que que quer dizer casar no servir? Quer dizer que se servir, serviu. Se não serviu, larga. Arabo.